Eu era apenas eu, nada demais Chorava enquanto meu coração me escondiria Seguindo seus sinais Você era você, tão especial Me olhava igual o sorriso de criança Esperando o presente de Natal Vi que era amor quando te achei em mim E me perdi em você Somos verso e poesia, autônomo e ventania Praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia Filme e pipoca De dois corações um só Se fez Um que vale mais que dois Oh, três Italo Cedês Italo Cedês O Moral de Aracati Oh, 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 oh Vi que era amor quando te achei em mim E me perdi em você Somos verso e poesia, autônomo e ventania Praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia Filme e pipoca De dois corações um só Se fez O que vale mais que dois Oh, três Filme e pipoca